Ei, peraí, peraí, peraí Na a bar? É isso aí! Ei, gente, iê! Ai, gente! E aí, pessoal! Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, eiе, ei, ei Ei, ei, ei 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 Aplausos Aplausos Olha a minha arte Irmãos e cantos Aplausos 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 Olha os nomes deles Olha os nomes deles Bistão Aplausos Aplausos Se todos os nomes SConHere Escolar Aplausos Aplausos Ali Aplausos 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 Olha um pouquinho, olha um pouco, olha um futebol E aí, olha Deu mais pra ele, olha Até isso aí Não é, não é? Ei, não tem nem se eu não, o cara deu a bola com cara E aqui vamos E nosso parceiro Uma brincadeira aí pra vocês Vem? Quem já viu esse cara pra eu não olhar pra cá no bar Fora das pegadinhas Valeu, nós estamos juntos Ó E a gente é massa Vamos conversar mais uma vez Se te organizar Parabéns, recebo Galera, shows! Ó Amanhã no Rio de Janeiro é Vinícius 5F Cuidem! Irmão, obrigado, um abraço Fala! Cadê o... Vai, vai, dá-te o menino ali Sapate? É isso aí Tchau! 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 Tchau!